Porra, pericão Quarenta graus de amor me faz adoecer Do febril até o sol quis ver Pra me aquecer Noventa dias já testado pra eu melhorar No azul sem fim aquela foto Nada supera Hoje infelizmente o que restou Foi dois iguais Eu já perdi de dez a um, não dá pra relutar Quarenta graus de amor me faz adoecer Do febril até o sol quis ver Pra me aquecer Noventa dias já testado pra eu melhorar No azul sem fim aquela foto Nada supera Hoje infelizmente o que restou Foi dois iguais Eu já perdi de dez a um, não dá pra relutar Porra, pericão Eu até gosto de você Mas vou falar Tá foda te escutar Música Porra, pericão Compositores Rony Maurício e Paulo Adriano